Momento de estartar agora o Garmin para o último dia do Cape Epic, sétima etapa, oitavo dia de prova, saímos de Stellenbush agora e vamos para a Valdivir, para lá pegamos a nossa medalha de finisher, finalizando os oito dias de prova, setecentos e que 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 quilômetros. Todos prontos, alinhados, emocionados, orgulhosos, felizes por termos percorrendo essas trilhas aqui, nos superando nessa equipe aqui incrível que a gente acabou formando. Hoje junto com os brasileiros, o casal das meninas, Júlia e Camila e seus respectivos maridos aqui participando. É isso, bora, vontade de regressão foi dada, aqui não tem ansiedade, aqui a gente sai final para terminar, para concluir cada uma das etapas. É uma foda emoção, é bom demais, é muito gostoso isso. Chegando os Gatos Gordos do Brasil, oitavo dia de prova, mais de setecentos quilômetros despedalados, e aqui estamos nós, equipe, aqui está a equipe Gato Gordo. João Gordos do Arturo de Toro, e aliás, Daniel Alonso, e aí, equipe Gato Gordo.